Toalha Aqui, sô Lava aqui, sô Cadê? Minha toalha? Toma aí, ó Lava aí, zé Obrigado Aê, cara, tranquilo Espero que vocês estejam tranquilos Eu estou de boa na lagoa firmeza, na represa suave, na nave Hoje estamos aí pra reagir aos top 10 mamados de Portugal Parte 2 Vocês gostaram muito do parte 1 Então eu vim trazer aqui o parte 2 pelo mesmo canal Sem demora, já vou apertar o play aqui Porque eu quero dar risada Risada Mamados Tchum Vai o CMTV Jornal O que? Não entendi nada Vamos continuar a acompanhar ao longo da noite informativa aqui da SIC Notícias Pra já, prioridade... Ele deve errou, né? O nome da... Ele deve errou o nome da emissora, sei lá Descer de skateista, mano, sempre da merda Descer de skate na ladeira Devagarzinho, pegando velocidade Eu já vi vários vídeos assim, não esse... Vai, Lili... Agora não para mais não Não para mais! Olha, está perdendo a equilíbrio Mais um botão de building, sabe? Sai da frente, bloco! Nossa... Ai, caralho... Ai, caralho... Quaria ver ele calcornar... ele nunca voltou não, ele foi fumado, deu sorte. Quando eu estive aqui às 10 horas, eu não me encontrei, pelei pra cima, que eu ainda vi com outra, que eu acabo vindo da missa, foi deitar a minha vida, e eu sem comer, porque eu não tinha comida, e foi deitar a minha vida. Pelo que aparenta, ele não tá morto, parece que ele deve ter bebido muito, e aí tipo, chegou mal em casa, como, torto. E nisso tudo, digo assim, caramba, elas estão a morar, hein? Toca a bíblia, pra ir abaixo, não sabe a que ir? Domeu na porta mesmo. Comer umas garfadas de sopa, as ganá-me todas, pra ir saber dela, pra ela fazer o que fiz. Domei, me prendeu mais que alcanhou. Tá bem? Oh, pás, anda pra cima, quer dizer que tá uma coisa pra comer, rapaz. Oh, mas... O teu tio também não comeu... Estou gostando de fazer, também, puxa. O teu tio também não comeu nada desta vida. Nada desta vida. Sabes o que é nada desta vida? É nada desta... Oh, pás, tu caralho, mazel. Tão cheio de mal-curado. Que ninguém te trata de tamale. É tocado, já tô cheio de ouvir. Tá de ouvir? Ninguém te trata de tamale. Tão cheio de ouvir. Oh, mas, por isso, tu estás a sair, macho. Tá bem bom. Já do teu tipo de escangalho. Amém, chove, eu beiro. Não tô estalada na escura. Não tô regalas. Tá bem. Olha o teu primo. Tá bem. Essa daí é quem? A avó dele ou a mãe dele? Ela tá falando de dois estaladas. Eles têm um coito. Tá bem. Olha o teu primo. Tá bem. Tá bem. Tá bem. Tá mal, bebeu muito. Uma noite sem lembranças. Tu fazes tá a chuva aí, caralho. Tá? Puta que aparado. Tá te ver sorrisas? Olha aí, meu. Estás a filmar? Vou levar as uma puta. Ficou bolada com câmera man. Capitão Moura. É Capitão Moura? E assim pelo Foz, seria um pássaro, um comboio? Não. É ele. Sou eu, Capitão Moura. É. E bego pela Foz, foi onde nasceu a Santa da Minha Mãe. Agora vou beber uma garrafa d'água. Tô cheio de sede. Agora vou beber uma garrafa d'água, tô cheio de sede, tá aí de nada. Boa noite. Hoje foi o dia em que Timor se transformou num estado livre e independente oficialmente. Na cerimónia, o secretário-geral das Nações Unidas, Kofi Annan, lembrou aos timorenses que a independência não é um fim e que agora o povo de Timor vai ter que ser persistente. Mas agora, com o caralho que eu vou... Ih, galera! Ele esqueceu a report... Olha, que plano é este, meu? Golou, chutou o balde. Deve não era ao vivo, não. Será que era ao vivo? Pirete na missa. Ué, pulou o Pirete na missa? Já foi pra doutora Manuela? Antônio, olha aqui, olha aqui, olha o homem! Ai, senhor, ai, que ele vai me matar. Olha, esse carro aqui é um carro bem da hora, hein? Conversível, você vê que o vidro aqui levanta e não tem nada encostado nele. E ele tá com um rom... Deve ser um carro de velocidade. É hoje que ele vai me matar. Antônio, pra tua sede, pra tua sede, olha, olha, olha. A velhinha é cheia de medo. Ele vai acelerar. Podemos pensar que tenho confiança em ti, realmente. Não, não. Ah! 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 Para! Para! Pera! Eu já estou indo! Para o carro! Quero me ir embora. Porquê? Porque não quero isto, não quero isto! Ou evita o trânsito senão nem amanhã chamar... Antônio, pra tua saúde! Pra tua saúde, pra tua saúde, Antônio! Eu nem quero ver! Antônio, eu não quero ver tudo! Porquê? aí Antônio que tu vai aparecer um obstáculo Antônio que depois não vai ter tempo de travar Antônio Antônio pra tua saúde, Antônio pra tua saúde, eu não quero, eu não quero vai embora Fizese vai ficar toda cagada velha para, para Antônio eu não quero Antônio, para, 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 deixamos sair não, 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 sai esse velho maneiro mano, gostei desse aí Antônio, deixamos sair maneiro hein não me faças isso Antônio, Antônio, pra tua saúde, não me faças isso aaaaaaaaaaaaaaaah aaaaaah Nossa, ele mandou um cavalinho de pau ele vai te cheirar pneus caramba, ele mandou um derrape né tipo como deixa eu sair Antônio toque o Drift deixa eu sair, qual o nome daquele filme mesmo, Velozes Furiosos não saio mais contigo do carro porque eu não entendo não saio mais contigo de carro velho não gosto disso eu não quero nada disso que cheira de pneus olha aquele homem olha aquele homem que está a fazer vai infartar velha cara deixa-me ir embora para tua saúde deixa-me ir embora Antônio para minha saúde deixa-me ir embora para tua saúde já estamos indo embora ai que eu vou me sentir mal eu nunca andei assim eu nunca andei assim Antônio porque nunca andei eu tenho medo de morrer de acidente ai senhores que eu tenho medo de morrer de acidente e eu posso partir as costelas e ficar numa cadeira de robas eu nem mais desito filha da puta do carro ela estava nem desito caraca leva-me embora para casa pela tua saúde não quero ir já não quero ir contigo vai sozinho eu não quero o teu pai não me disse nada ai a mãe dele leva-me embora Antônio meu pai que pediu teu pai não manda em nada ai senhores o que é que se passou o que é que se passou o que é que se passou foda-se eu tenho 63 anos e nunca andei assim de carro caralho foda-se eu tenho 63 anos e nunca andei de carro é tarde é tarde caralho olha bom morrendo assim diante ainda posso partir as costelas e depois fico numa cadeira de rodas e depois que vai ser da minha vida quem é que me paga as contas se eu parar de trabalhar Antônio que foda-se Antônio vai apronta a outra andas assim com as tuas namoradas andas não andas caralho aaaai 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 o filha da puta aaaai 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 ta xingando ela mesmo cara a pesca ai perai perai aaaai caralho ficou boladão mané ficou boladão bêbado fazendo skimming skimming quem seria skimming aaaah tá surfar cabudinha aaaah caraca esse cara é um vacilão mesmo hein de roupa de calça de roupa casaco vai ver merda já to até vendo que vai dar merda futurada super carerdão no iiii 2 carrega iiii cong que é isso mano visão do fim do mundo eu sou a água eu sou a água que lava a cara e que lava os olhos que lava a rata e os entre folhos que lava a nabiça e os agriões que lava a piça e os colhões que lava as damas e o Gustavo água pois lava as mamas e por onde cago meus senhores aqui está a água que rega a salsa e o rabanete clava a língua que faz minete aquilo ali é tipo uma oração de natal sendo que ele está falando umas coisas que não tem nada a ver estou tentando entender porque tem um fundo vermelho e branco e tem uma árvore de natal com uma estrela e ele está falando de uma forma parecendo que é uma oração uma reza ou algum dizer de natal eu não sei clava o chivo mesmo da raspa que tira o cheiro bacalhau rasca que bebe o homem que bebe o cão clava a cona e o brevião meus senhores aqui está a água que lava os olhos e os galinhos que lava a cor que é muito chato que lava o sangue das grandes lúdias vou tirar isso aí família estamos de volta e esse é o top 10 mamados de portugal parte 2 como eu falei no top 1 eu gostei muito de alguns outros eu achei mais ou menos outros eu não entendi por exemplo aquele da velha andando de carro o do bêbado tentando surfar o do outro bêbado que estava deitado lá no chão brigando com a mãe dele tem mais de uns aí que eu não estou lembrado teve outros também que eu não entendi e outros que eu não achei engraçado é isso aí espero que vocês tenham gostado do vídeo se vocês quiserem que eu trago parte 3 comentar aqui embaixo tamo junto e é nóis